Abertura Vim de Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 O Senhor me conduz a descansar. Aleluia. Amém. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Amém. Pelos pratos e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com caixado. Eles me dão a segurança. Amém. 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 Pelos prados e campinas verdejantes O Senhor me conduz a descansar Aleluia O nome do Senhor é grandioso Em Israel Aleluia Em Judá o Senhor Deus é conhecido E seu nome é grandioso em Israel Em Salém ele fixou a sua tenda Em Sião edificou sua morada E ali quebrou os arcos e as flechas Os escudos, as espadas e outras armas Resplendente e majestoso apareceis Sobre montes de despojos conquistados Despojastes os guerreiros valorosos Que já dormem o seu sono derradeiro Incapazes de apelar para os seus braços Ante as vossas ameaças Ó Senhor Estarreceram-se os carros e os cavalos Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O nome do Senhor é grandioso em Israel Aleluia A Terra apavorou-se e emudeceu Quando Deus se levantou para julgar Aleluia Sois terrível realmente, Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira? Lá do céu pronunciastes a sentença E a terra apavorou-se emudecer Quando Deus se levantou para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória E os que sobrarão do furor vos louvarão Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri Vós que os cercais trazem ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A terra apavorou-se E emudeceu Quando Deus se levantou para julgar Aleluia 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 Justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor. De geração em geração, eu cantarei Vossa verdade. Manifestai, ó Deus, Vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a Vossa criação e conservando-a renovada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.